Música Mas que lindo amanhecer Estou a ver De sol a brilhar Com este mar tão mansinho E as gaivotas Para passar Aqui nas portas do mar Fica o melhor que eu te quibó Bom dia Bom dia Bom dia Já está a preparar Já está a preparar Bom dia Bom dia Bom dia E aí Bom dia É que está a preparar Vai estar a preparar É que está a preparar Como você está a preparar É que está a preparar Aí é que está a preparar Não 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 É que está a preparar O que é algo que está mais quente? A gente vai com Deus, ou vai? O que é? Estão nos nossos corações Quando me ausentei de ti Eu senti tanta saudade E então que percebi Que a unha era da ansiedade Era um ver o mar Que junto o mundo morava Com o seu sangue amada Eu dormi com o meu olho Eu dormi com o meu olho Eu dormi com o meu olho É? Vai ficar? A outra força está aí? É... Ah, mas não vai para a filha ooo Foca pereçe Foca pereçe Vamos lá Oi O meu avô Eu amo a voz cá É um grande grande barulho! É um grande barulho! Vamos lá. Eu consegui. Você quer dizer que é um pedaço de um pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço? Obrigado, Tony. A CIDADE NO BRASIL 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 Já está aí?